Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 E rapaziada, Anders Vergang acaba de perder um game da WL Mano, foram 535 partidas sem perder Estamos aqui na live dele, já tem ó, mó cota que ele tá ali Deve ter tipo uns 10, 15 minutos que ele tá ali no chat Olhando, analisando, eu acho que agora ele até saiu da Facecam aqui Eu fiquei acompanhando mó tempão, vi o finalzinho do game, né? A rapaziada, como sempre, corre aí nos grupos de WhatsApp E a rapaziada tava insana comentando do jogo Que até o presente momento tava 2x1 e ele simplesmente não conseguia jogar E esse game, rapaziada, já está aí no canal do Foot Champions Então assim, vou tentar buscar aqui pra gente poder analisar juntos aí como foi essa derrota Eu acho que essa derrota não tira, em hipótese alguma, o mérito do garoto De tudo que ele fez, tá? Nunca antes na história isso havia acontecido 535 partidas É coisa pra caralho, tá? Então assim, não tem o que falar sobre a lenda O mito conhecido aí como Anders Vergang Bom, temos aí na partida o Damachet Eu não sei quem que é Mas perceba que a conta dele é de 2012 2012 Ou seja, é extremamente antigo Eu vou buscar saber quem que é esse cara Quem que é esse mito aí Que ganhou do nosso querido Anders Vergang E a gente tá aí com a partida na tela Bora dar uma pequena zapiada aí nessa partida Vamos colocar ali os controles Tentando analisar como que cada um joga, né? Então acho que isso vai ser bem legal Vai ser bem interessante E aí a gente tem um começo de jogo ali Vamos tentar analisar primeiramente os times, né? Então acho que dos dois times é Neymar e Mbappé E aí o Anders tentando atacar Aí voltou o Semedo ali Fez uma cobertura mítica Mano, eu queria pelo menos uma vez na vida Jogar o FIFA do jeito que essa rapaziada joga, cara Eu queria muito Porque é um bom jogo É um jogo liso pra caralho Parece ser um jogo gostoso Totalmente diferente dessa porcaria que a gente joga aqui Principalmente no Brasil Mas na América do Sul de uma forma geral Perceba ali Nossa, o cara já tá jogando na 5-3-2 Parece ser isso, rapaziada O pessoal comentou que o adversário do Anders Jogou o tempo todo na 5-3-2 Então realmente foi o que aconteceu, ó Ali com o Semedão, né? Perceba que o adversário vai com o Semedo Volta Volta, vira a bola Não é nem de longe um cara bobo Não é nem de longe um cara bobo Então o Anders não perdeu pra um cara sem braço Igual a gente perde aí na WL, né? Às vezes o cara não sabe nem jogar E aí a gente acaba perdendo a partida pro cara Por causa do jogo Definitivamente não é o caso, tá? Temos aí um bom jogo até o presente momento Os dois times tentando criar Porém com marcações bem fortes O Anders errou ali agora ao tirar o Adama, né? Acho que ele confiou demais Foi lá com o Vieira Perceba como que o Vieira, né, mano? Ele joga aí quando o game tá liso E se você colocar essa carta no delay Você tá fudido Porque ele é uma carreta bitrem Simplesmente não se mexe O Sanches Renato Sanches ali Tentando fazer alguma coisa Ó, conseguiu abrir ali, ó Pro Maximin Sem medo Ó, e o Anders Tentando cercar, né? O Anders tentando cercar Conseguiu passar Opa Nossa, quase, hein? Ele tá com Boateng na zaga, rapaziada Boateng na zaga Best Será que esse Best é bom? Será que o Best é melhor que o Garrincha? Nossa, errou Errou o passe ali Nossa senhora Double R1 Tomou um Double R1 Só foi pra lá, foi pra cá Meu Deus O Neuer catou Que bolão, mano Ele lá ia tomando gol, cara Ó Best O Neymar Júnior conseguiu sair jogando bem Nossa Que passe maldoso ali, hein, mano? Caralho Vamos ver como é que tá o handicap Nossa senhora O Carlos Alberto Dele também deixou Avenida 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 Carlos Alberto Deu sorte que o Vieira salvou ele, mano Deu muita sorte ali Neymar cobrou rápido Cobrou ali curtinho Já jogou pro Mbappé O Mbappé tentando achar espaço Achou espaço pro Firmino Double R2 Double R1, né? Vieira, mano Esse Vieira é um desgraçado de bom, hein, cara? Que isso, mano? Vapé Runei Ó Que time mais doidão Esse time aí do Vergango, mano E agora? Será? Será que o Vergango vai sair na frente? Abriu do outro lado O Renato Sanches voltou pra buscar a bola Tomou Tomou Quase tomou o R1 Quase tomou o triângulo na profundidade ali Ronaldo Runei Runei Vapé Nossa Como 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 que os caras na Europa jogam liso? Como que os caras tem o controle do boneco, mano? Que coisa mais linda de se ver, velho Que isso, mano? Alguém Saiu lá no meio de campo pra dar combate Ali alguém cobriu, né? O espaço E agora, hein? Ai Rapaz Tomou Nossa Ele levou o Vieira lá no canto Lá na Lá no meio de campo E aí depois ficou totalmente descoberto, né? Não tinha o que fazer Bom jogo até o momento Caralho, mano Que jogão da porra, velho Falta ali Juizão marcou falta Não há dama Runei Perou certinho Beleza É Eu não consegui identificar até agora No que que o Vergane tá jogando, né, mano? Qual que é a formação? Aí deve ser a 4-4-2 clássica, né? Ronaldo na ponta N Runei ali A dama Perceba que Aonde que o lateral dele tá, mano? Olha aonde que o a dama dele tá Ó Aí o a dama começou a voltar Ih, perdeu a bola Acho que o primeiro gol Ele tomou pelo fato De marcar muito lá em cima, né? Pô, acabou dando espaço O cara conseguiu fazer Tem hora que a bola entra mesmo Não tem jeito, né? Vê Tentou antecipar a marcação Com o Boateng Mas o cara não deu no Boateng No atacante, né? Boateng acabou tendo que voltar Tá, e agora? N Runei Parece que vai passar, hein? Trouxe do Borough Embapê Opa! Nossa senhora! O Firmino chegou e falou Me dá! Me dá, cachorro! Me dá essa bola aqui! Que isso, mano? Firmino chegou e botou moral na porra toda, velho Firmino armando, Embapê Capê Borough Volta Nossa senhora, mano É liso demais, cara Pelezinho Pelezinho Dois elásticos ao contrário Bom, final do primeiro tempo Caralho, mano O jogo passa, velho Você nem percebe de tão bom Que o jogo tá, mano Tipo assim Não é um game com muitos ataques Mas é um jogo lá e cá Um chega numa área O outro chega na outra área Caralho, mano É um jogo muito foda, cara Black United Cara, quem que é esse maluco, velho? Rapaziada Se vocês souberem quem é esse maluco aí Deixa aí pra gente poder dar uma Estudada a respeito desse cara aí, né, velho? Curando a bola com o Mendy ali O máximo que ele conseguiu Firmino entregou a paçoca Meu Deus Mano, o maluco Os caras lá jogam tão liso Perceba que há quase todo o tempo O cara, o adversário do Anders Ele marca Ele marca correndo E com Aquele O botão de Tipo, de cercar Pressionado, mano Aqui, se você joga com o botão O tempo todo de cercar Pressionado Seu time fica pra trás, filho Esquece Não dá, família Não dá Não tem como, velho Ó, vem buscar Olha lá Já apertou Bruno Fernandes Pediu Toma Nossa, quase que sobrou, hein, velho Quase que deu aquela Nossa Que perigo, velho Nossa, o maluco conseguiu sair direitinho, tá? Olha, vai e volta Abusada, mano Ele tocou ele de calcanhar com o Semedo, velho Nossa, marcou certinho Pelé não tinha passado Eu acho que se o Pelé tivesse afundado, mano Tivesse passado pra receber o triângulo Seria uma jogada absurda, hein Ao Semedo do adversário onde que tá também É, agora deu pra ver Que o Anders tá jogando na 4-4-2 Certinho, cara Certinho Deu pra ver certinho ali Tem Max Ui Ui Foi por muito pouco Maximim, mano Nossa, velho E agora, hein Tchau Esse gol, rapaziada Esse gol O Anders ficou olhando um tempão Porque o Pelé Ele Tipo assim Ele perde a bola pro Vieira Mas a bola ainda sobra pro Pelé Tá ligado? Ele ficou olhando no replay ali Um tempão esse gol, mano Ele sentiu pra caralho esse gol Eu acho que na hora que ele viu ali 2x0 É... Eu acho que foi aí que ele Que ele sentiu que tinha Que a vaca tinha ido pro brejo E perceba que ele não consegue Ele não consegue entrar na área do adversário, né Por mais que ele rode a bola Por mais que ele tente Não consegue O adversário sempre recupera a bola ali Em algum momento, cara E aí realmente é foda Porque quando o cara tem Olha lá vem o adversário de novo, hein O Atang roubou Nossa, o adversário tá comendo ele, velho O adversário tá, mas tá comendo ele Perceba que Vamos ver se agora vai pintar alguma coisa Deu, hein Deu, hein Nossa, meu Deus Poupe! Meu Deus, velho Ele deve ter ido à loucura Nessa bola que o Poupe salvou, mano Ave Maria Ou o Mendy roubou a bola Olha o Mendy Olha o Mendy Olha o Mendy Correndo mais do que o Neymar Vai, Mendy Meu Deus Toma o triângulo A Dama A Dama conseguiu salvar A P Será que vai Tentar o triângulo? Forçar? Não Sobradinha Nossa senhora, hein Pouco liso esse Runei Não, né 2x1, senhores Ainda temos um jogo Ainda temos um jogo Se eu não soubesse o placar do game Eu ia te falar que ainda existia É... É... Chance do Anders Até golear esse maluco, né Tamo aí com 77 80 minutos de jogo Mas como eu já sei do placar Não vai ser dessa vez Que Anders vs Gang Vai conseguir aí A sua virada mítica Como ele já conseguiu Em vários outros jogos, né Velho Nossa Meu Deus, velho O lateral dele ali Ficou sem pai, sem mãe A bola passou debaixo das pernas Do lateral, velho E perceba que Ele já abdicou Totalmente da defesa, né Perceba que ele, ó Tem a linha de defesa Do Anders E o resto do time Tá todo pra frente já, mano Já era Tipo assim Ele botou o time todo pra frente E não tem o que fazer, né Quando Tá desse jeito aí, mano É bem complicado Porque Tipo Se você segura E aí seu time faz um E aí você acha outro gol É uma situação Mas se você bota o time todo pra cima Ele botou o Eto'o também Agora E olha lá Tá vendo Ele colocou o time muito pra cima, cara Muito pra cima E aí o adversário Na 5 Na 5-3-2 É tudo É tudo, mano É tudo que o adversário quer, velho Tudo que o adversário quer, é isso Se ele tivesse metido ali 1-4-3-3 E aí talvez não tivesse Forçado tanto assim Ixi 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 Meu Deus Mais um Tá ficando feio Ave, marido Nossa Que isso, hein Rapaziada O Anders O Anders O Anders até deixou o replay Dessa vez, né Quis nem saber Ó, já saiu puto ali Já perdendo a bola Nossa Nossa Nossa, e o adversário aproveitando Pra Daquela Humilhada, né E o Anders Continua na 4-4-2, hein Apesar de ter botado o time Bem mais pra cima Ele continua na 4-4-2 E aí, meu amigo Quando o time do adversário Vem, é Tá Tá difícil de segurar o time do adversário Tomou Tomou O 1-2 ali Eita Outra vez no ballroom, mano Rapaziada Eu tinha olhado o placar Mas eu não Me dei conta do placar Que foi 5x1, mano Então assim Não foi uma derrota Foi uma senhora derrota Caralho, velho Será que tem as estatísticas do jogo Ei, Pelezinho Nossa, mano Que isso, rapaziada Eu vou tirar minha tela daqui, velho Vou tirar minha web Minha facecam daqui, velho Olha isso, rapaziada O Anders não viu A cor da bola Essa é que é a verdade O Anders não viu A cor da bola, mano Olha isso, rapaziada Que doideira, mano O Anders não viu A cor da bola É a primeira vez que a gente vê isso nesse FIFA, cara Sensacional Obviamente que essa derrota não tira Absolutamente nada Tá, do que o Anders fez Vamos voltar pra live dele Vamos voltar aqui na live dele Vamos ver se ele tá Se ele tá jogando ainda Ou o que que tá acontecendo Ó, a live dele continua aí com 50 mil pessoas Tá, a live dele chegou a bater 79 que eu vi Tá, pode ter batido mais Mas eu vi 79 mil pessoas na live dele Você acha que o moleque ganhou dinheiro com isso daí? Caralho, mano Mas é isso, rapaziada Uma hora a gente sabia, né Que iria acontecer Uma hora a gente sabia que iria acontecer Mas, mas Como eu já disse várias vezes Em hipótese alguma Isso tira ali Todo o mérito Do que ele fez Até o presente momento Tá É Eu acho que foi 536, né Não foi 535 Foram 536 vitórias Vou apurar direitinho aí Mas enfim Rapaziada O conteúdo do vídeo foi esse Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui